Vem cá, tu já ficou encurralado na roça alguma vez? Tu participou de um momento mais tenso assim? Já, já fiquei, já fiquei. E como é que foi? Então, eu trabalhava no GAT nessa época, né? Aí a gente ia fazer uma operação lá, de manhã. Aí de manhã o falecido tenente Latanzi, sete e dois, tudo meia, muito gente boa, que Deus o tenha em bom lugar. Falo assim, amanhã de manhã, todo mundo aqui, cinco horas da manhã, que a gente seis horas vai meter o pé. Beleza. Aí ficamos aguardando ele chegar, né? A gente chegou lá, cheguei cinco horas lá e tal. Todo mundo chegou, o GAT estava pronto. Aí todo mundo chegou. Chegou um outro oficial, né? Que veio do 16º Batalhão, falando que queria ir com a gente, né? Aí beleza. Aí fomos. Subimos por trás do Vidigal, ali, pelo Parque de Penhasco, né? Fomos subindo, 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 subindo. Estouramos lá atrás, na caixa d'água, lá em cima, no terreirão, né? E eu me lembro que o Arnaldo estava puxando a nossa conduta de patrulha. Aí chegamos numa escadaria. A gente estava até com uma informação para ir prender o dono do morro, que era o Joca na época. Aí descemos as escadas, a gente ia descer. Aí o Tenente falou assim, não, vamos dar a volta. Vamos pelo campinho. Aí, pô, beleza. Aí quando eu falo assim, pô, vamos... Então, o Tenente falou para dar a volta. O Arnaldo era o último. Pô, aí o Arnaldo virou para a nossa direção. Quando ele botou o pé na escada, ele falou, e aqui o cara aqui, o cão vagabundo aqui com o fuzil? Só que o cara escutou quando ele falou, né? Aí o cara escutou quando ele falou, aí já começou a trocar de tiro ali. Aí Arnaldo dando de um lado, dando do outro. Aí o Tenente foi tentar dar a volta, né? Aí eram dois, aí já apareceu o segundo de AK também, trocando tiro com a gente, né? Aí o Arnaldo atravessou para o outro lado do Beco. Aí na época o Xavier conseguiu também, passou para o outro lado do Beco, e eu também passei para o outro lado do Beco. Aí no meio ficou Guzmão, Fachinete, Marcelo Rato, eu acho que o Bira também, o Bira também ficou na ponta. E lá, lá no outro lado ficou Nélio, Tenente Latanzi, o outro Tenente. Pô, e ali a gente ficou sustentando. Daqui a pouco, aí só escutava falar, caraca, o bonde do fulano chegou. O bonde do ciclano chegou aí, troca de tiro, troca de tiro, troca de tiro. Aí, os colegas, eu sempre saí, eu sempre falo, quer andar confortável, anda pesado. Sai como, tem polícia que sai do batalhão com um carregador de pistola e acha que tá abafando pra cima. Irmão, vai morrer, vai acabar a munição, vai morrer. Eu, na época, eu só saía com 10 carregadores dentro da minha bolsa. Aí eles falavam pra mim assim, pô, não sei da onde é essa guerra que tu tá esperando. não sei se falaram. Pô, mas precisaram de mim nesse dia. A guerra chegou, né? A guerra chegou. Eu dei um carregador pro Arnaldo, eu dei um carregador pro Xavier, falei, não me pede mais que eu não vou andar mais. Entendeu? Quer andar confortável? Anda pesado. Né? Então, a gente ficou... E o tempo tava nublado, tava nublando, aí chovendo, começou a chover, nublando. Foi a neblina que ajudou a gente. Eles tavam começando a subir, vir por cima das lajes. Né? O Facnet baleou dois em cima da laje. Caiu todos os dois lá. Aí, pô, eu falei, pô, eu falei, ó, vou subir lá pras pedras. Vou subir. Aí subi. Fui lá pras pedras. Ali dos dois irmãos ali? É. Não, eu fui subir pra... Porque a gente tava... É, lá no final. Fui pra calha, né? Tinha uns pedrões lá, né? Eu falei, vou lá pra cima. E na época, a gente se comunicava via Nextel. Né? Botava no silencioso, né? Apertava. Pô, então aí, eu fiz contato com todo mundo pra subir. Que lá em cima, tava melhor da gente ficar. Porque eles tavam quase em cima da gente. Né? Tava melhor da gente ficar. Então, aí nesse dia, quando chegou lá, pô, juntou todo mundo. Juntou todo mundo e os caras pertinho da gente. E a gente trocando tiro com eles. Pô, o tenente, que tinha chegado no novo batalhão, se desesperou. Aí falou, pô, nós vamos morrer. Aí começou a gritar, caralho, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Nervoso, nós vamos morrer. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Sei que o tenente lá atrás deu dois tapas na cara dele, falou, contém esse oficial. Aí, ele, não, não, tô mais calmo, tô mais calmo, tô mais calmo. Aí conseguimos sair lá por cima pelo terreirão. Aí estouramos lá na rua Mercúrio. Entendeu? Tinha o chiqueiro de porco, aí já saímos por dentro do chiqueiro de porco, né? E fomos descendo. Aí, encontramos mais uma contençãozinha deles lá na rua Mercúrio. Aí eu e Arnaldo, cumpade, vamos abrir caminho na bala, cavalo corredor. Saímos correndo e pau, 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 os caras meteram o pé, a gente conseguiu chegar lá embaixo, na saída. Isso, nós chegamos lá, devia ser, estouramos lá em cima umas oito horas, a gente ainda foi andando no meio do mato, subindo o morro todo, descansamos lá um pouco, né? E, conseguimos estourar. Já era duas horas da tarde quando a gente conseguiu sair da favela. Entendeu? Pô, mas é uma situação brava. Vocês entraram o quê? Pra patrulhar na favela? Não. Então, nós entramos porque a gente estava com uma informação pra pegar o joca dentro de casa. Entendeu? Estava com essa informação. E vocês foram quantos? Eram quantos? Nós éramos... Oito. Oito, não. É... É, nós éramos oito. Oito ou nove? Isso aí foi começo do ano 2000, né? Oito ou nove. Não, cara, isso foi em 2011, 2010. Entendeu? Cara, que eu vou te falar, é muita bravisa, você pegar oito policiais, entrar na roça, pegar o chefe do morro. Vou falar pra você, vou falar pra você, você com oito homens, bem treinado, você entra e sai de qualquer lugar. Pô, pra você ver, teve uma outra situação dessa aí, nós fomos no, 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 na roupa suja, fomos lá em cima numa informação de dois, de um colega meu também, que é da minha turma de PM, passou na Civil, tá na Civil. Aí nós subimos, fomos lá, aí os colegas vieram junto, aí chegamos lá em cima, né, do roupa suja, trocamos o tiro com os caras, com o colega, o colega foi até baleado na boca, né, eram dois colegas da P2 também que estavam junto com a gente, né, foram os colegas da Civil e mais uma equipezinha da P2, é o Guaxini e o Cabeça. Pô, aí subimos, subimos, entramos lá, no beco lá, aí, fomos, fomos, subindo, 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 aí, é, o colega, o colega, o Guaxini falou assim, ó, é aqui, vamos subir, eu vou entrar, aí ele falou, ele olhou, pescoçou no, 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 no beco, era um prédio com abertura por baixo, aí ele pescoçou, falou, Pai, os caras estão ali, eu vou entrar, falei, caralho, Guaxini, porra, olha legal, cara, falou, não, os caras estão aqui, eu vou entrar, irmão, quando o Guaxini entrou, era eu, Guaxini, não, era o Guaxini, cabeça, capitão, tenente Damião, tenente Damião, eu e Arnaldo, atrás, atrás de mim e Arnaldo, aí, pô, quando ele entrou no beco, caraca, só tiro de G3 mesmo, bum, 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 aí, foi um poeiral danado, que a gente não via nada, tivemos que recuar, recua, 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 quando sai, me saiu Guaxini com o tiro na boca, né, só que, para a nossa surpresa, ele com a mão na boca, ele falou, para mim não dá mais com a voa, porque a munição bateu na parede, e pegou, pegou no maxilar dele, aí o cabeça tirou ele do morro, aí, o tenente Damião, na época, falou assim, ó, vou pedir prioridade, falei, chefe, olha só, pedir prioridade não, pô, nós somos a prioridade, o gato é a prioridade, pô, não existe tu pedir a prioridade, o gato é a prioridade, aí, pô, falei, não, vamos dar um prejuízo neles, só que onde a gente ficou, eles também não iam descer, né, onde a gente ficou, tinha um portão no muro, só um muro grandão, com um portão, aí eu falei, pô, Arnaldo, mete o pé nesse muro aí, cara, mete o pé nesse portão, aí o Arnaldo chegou, falou, pô, vou meter o pé no portão, quando ia meter o pé no portão, uma senhora abriu o portão, a senhora abriu o portão, aí, tinha um prédio, irmão, atrás do muro, você não, eu não acreditei, um prédio, atrás do muro, o terreno, era lá embaixo, tinha um prédio, acho que de oito, ou nove andares, a gente se assustou com aquilo, eu falei, caraca, tem um prédio aqui, mano, aí, a escada no canto do muro descendo assim, né, aí, porra, aí o tenente Damião, Xavier, foi tenente Damião, Xavier, e eu acho que um outro policial, foi no, no, no prédio, falei, ó, sobe e tenta chegar no alto do prédio, pra ver onde eles estão, quando vocês começarem a dar tiro, a gente entra, né, legal, assim foi feito, eles foram lá, porra, daqui a pouco, daqui a pouco, o tenente Damião perguntou pra senhora lá, que tava lá no prédio, moço, quem mora aqui, senhora mora aí com quem, não, mora aqui, eu tô com os meus netos, minha filha tal, tal, tá saindo, tá trabalhando, não sei o que, e quem mora aqui, ela, criança, entra, entra, não sei não, moço, porra, foi na época, essa época foi na época dos barbonos, lembra, que a polícia tava pra entrar em greve, foi nessa época aí, aí moral da história, pô, meteram o pé na porta, o pé na porta, pô, aí estourou o pai, atiramos no que vimos, e acertamos no que não vimos, pô, só de, de 12, tinha 19 e 12, tinha duas mochilas, com, umas 30 pistolas, tinha três, fuzilzinho, carabina, enrolado no plástico, a vácuo, lá, pô, tudo material de primeira, entendeu, aí, botamos, só que, a gente não sabia, que o, que o tenente Damião, tinha pedido, prioridade mesmo, tinha ligado pra sala e pedido a prioridade, né, e nisso, né, veio, veio, a gente tava, eu e o Arnaldo já, já tinha deixado um colega na ponta lá, lá no bico, né, pra não deixar ninguém vir, arrumamos uns lençóis, que era pra poder tirar o material do morro, né, nisso, tô e o Arnaldo, tinha uma casa assim no alto, a gente subiu, ficou na varanda, e, quem tava embaixo, não tinha como ver a gente, e a gente de cima, né, olhando, dava pra ver, quem vê lá, aí eu cheguei pro Arnaldo, falei, caralho Arnaldo, acho que tem um pé ali na esquina, aí ele falou, pé, falei, pô, meu irmão, botaram o pé ali na esquina, aí ficamos olhando, estamos olhando, porra, aí eu falei, caralho, aí ele falou, pô, tu tá vendo coisa, falei, não, meu irmão, fica prestando atenção, aí eu, ah lá, ah lá, aí ele, ih, o pai, tem mesmo, aí a gente levantou, peguei o fuzil, vim pra cá, pra baixo, o Arnaldo foi pra cima da laje, ficou na laje, aí ficamos olhando, observando, aí entraram, era o Bop, vindo, aquele veio, ele veio, aí ele, puta que, o condutor da patrulha, olhou assim, falou, puta que pariu, aí, fala assim, porra, tá vendo, eu não mandei você olhar, eu mandei você olhar, você não olhou, por quê? Tomou-lhe uma bifa na lata, meu irmão, eu falei assim, caralho, meu irmão, mas no Bop é assim, quem tomou a bifa? O Ponta, ele tava olhando, não olhou nada, ele não olhou, ele entrou com a patrulha ali, ele entrou, podia morrer todo mundo, cara, se não é a gente, se fosse os vagabundos, morrer todo mundo, meu irmão, não é porque o cara é do Bop, porque ele não morre não, morre também, entendeu? Não pode relaxar um minuto, não pode relaxar, baixou a guarda, já era, entendeu? Porra, e na época, foi até cogitado, né, a dar pra gente uma bravura, né, se fosse cogitado, a dar pra gente uma bravura, não, não saiu, e pelo menos uns dias de folga, nem dia de folga a gente teve, nem dia de folga a gente teve, só ficamos na promessa, só ficamos na promessa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri